Falar em mulheres que põem ordem nos assuntos, e normalmente são as mulheres que o fazem, eu tenho um desafio para ti. Já mencionaste aqui que vieste da festa de anos do teu ex-marido, outro grande ator, José Raposo. Vocês conseguiram manter uma relação de amizade extraordinária após uma relação de 23 anos e após a separação. Ora, dada a tua experiência e sabedoria, nós vamos pedir-te que aconselhes alguns dos nossos telespectadores que nos enviaram dúvidas sentimentais. Vamos a isto? Sim, vamos a isto. Peste que sejas breve e vamos usar o álcool que temos nos nossos fígados. É um momento que se chama Conselhos de Maria. E vamos à primeira dúvida. A minha mulher cheira muito mal dos pés, mesmo enquanto os lava. O que posso fazer é que se não der para fazer nada, deixo-a. Escrevo A de Estarreja. Uma pessoa de Estarreja que achaste de mau cheiro é... É porque, coitadinhos, elas têm as fábricas de celulose. É verdade, não pode haver pior. E ele que vai mais vezes à fábrica de celulose para se habituar. Ou então que mande cortar os pezinhos à mulher. Toma. Vamos à segunda dúvida. Não falo com a minha mulher há 10 anos. Provavelmente porque nunca me apresentei a ela. O que faço, pergunta o Jota de Coimbra. Este é um tímido daqueles... É pá, ele que ganhe coragem e que vá lá e diga... Olá, cá estou eu. O briso contínuo. O novo desodorizante. Que faço desaparecer. O cheiro mais embirrante. Excelente conceito. E finalmente... E atenção que isto é verdade. Nós tiramos isto de uma revista. Não vou dizer qual. A Maria. Trabalho num aviário. Tal como a minha namorada. Sucede que aqui há tempos ficámos nas instalações até mais tarde. E acabámos por ter relações entre frangos e galinhas. A minha namorada não quer repetir. Mas eu gostei. E já lhe expliquei que não tem problema nenhum. Não tem, pois não? Não. Pergunta ao Pedro, Tomara. Se as galinhas também não se queixaram, não tem problema nenhum. Esse mesmo.